Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A gente está aqui na praça da Catedral de Santo Antônio, mostrando essa bela praça aqui da nossa cidade de Salgueiro. Entardecendo aí uma linda noite está chegando. A gente agradece a Deus por mais um dia de trabalho e desejo a todos os amigos e amigas que estão sempre nos acompanhando uma excelente noite, que Deus abençoe a todos. Como vocês estão vendo, é um lugar muito bonito aqui, essa praça da Catedral de Santo Antônio, na cidade de Salgueiro. Então a gente convida aí a todos os amigos e amigas, assim que puder vir conhecer a nossa terra, quem sabe até vir investir aqui na nossa cidade de Salgueiro. Vamos aqui dar uma volta, mostrando aqui a praça da Catedral. Esse aqui é o patrônio da cidade, um dos frutadores aqui da cidade de Salgueiro. Então a gente está aqui na praça da Catedral, trazendo essas belas imagens aí pra todos vocês e agradecendo a Deus por mais um dia. Um abraço a todos. Cabo Joás, TV Vaqueira. O Sertão se liga aqui. O Sertão se liga aqui. Obrigado.